Olá, a semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher foi marcada no plenário da Câmara pela aprovação de projetos selecionados pela bancada feminina da Casa, a maior da história da Câmara. Teve projetos de combate a crimes como extorsão e assédio sexual, inclusive com a aprovação de uma pensão para filhos de vítimas de feminicídio e incentivos a empresas que contratarem mulheres agredidas. Vamos começar com a criação de um novo crime no Código Penal, com a aprovação do projeto que criminaliza quem cobrar favores sexuais em troca de uma obrigação funcional. Pode ser uma autoridade ou funcionário público, mas abrange também a pessoa que presta qualquer serviço que a coloque em posição de superioridade em relação à vítima pela função que ocupa. O projeto prevê pena de 2 a 6 anos de prisão para esse crime, que em outros países é conhecido como extorsão sexual. Se o ato sexual for consumado, a pena será maior, de 6 a 10 anos. O projeto foi para o Senado. Imagino que todos já tenham se deparado com denúncias de mulheres em situação de extrema vulnerabilidade que ao entrar num presídio para visitar um filho, visitar um parente, são submetidas a situações como essa em que o guarda diz que ela não vai entrar se ela não prestar um serviço sexual. É muito importante que esse crime seja tipificado, como já acontece em outros países, e que as pessoas que condicionem a prestação de um serviço público a tamanha atrocidade sejam punidas. Deputados e deputadas também aprovaram a medida provisória que cria um programa de prevenção e enfrentamento ao assédio e violência sexual em todos os órgãos públicos federais, estaduais e municipais, nas escolas de ensino médio, nas universidades e nas empresas privadas que preçam serviços públicos. A medida provisória foi editada no ano passado, ainda no governo Bolsonaro, e originalmente previa a criação de campanha de enfrentamento ao assédio sexual nas escolas. A relatora da MP ampliou o alcance da campanha, com o apoio do atual governo, para todos os níveis da administração pública. E, além do assédio sexual, incluiu outros crimes de violência sexual como focos da campanha. Uma das medidas previstas é a capacitação dos profissionais, inclusive professores e funcionários das escolas, para que identifiquem casos de abuso. Outra é a divulgação de canais de denúncia. A medida provisória foi aprovada por acordo, depois que a relatora aceitou mudanças propostas por diversos partidos e deputados. Uma das alterações foi retirar os alunos das escolas de ensino fundamental da campanha, mas a capacitação dos funcionários foi mantida e a MP seguiu para análise do Senado. Tudo isso está dentro de um programa de formação para crianças, mas como era um ponto delicado, nós retiramos a educação fundamental. E no fundamental, deixamos a formação continuada para professores e funcionários. A criança, a menina, o menino que é abusado, ele se retrai, ele não quer o toque físico, ele não quer comer. Uma merendeira treinada, ela verá isso, porque esses sinais podem salvar vidas. E os recentes casos de abusos sexuais cometidos contra mulheres em hospitais, durante cirurgias ou até mesmo consultas e exames médicos, motivaram a aprovação de projeto que dá às pacientes o direito de indicar acompanhante durante procedimentos que requerem sedação. Atualmente, a mulher já tem o direito de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto. A presença do acompanhante só não será permitida se isso representar risco para a paciente, o que deve ser justificado pela equipe médica. A proposta também será analisada agora pelo Senado. A presença de acompanhante junto às pacientes durante todo o período de atendimento deve ser vista como uma das medidas que podem impedir a ocorrência de ações delituosas e abusivas de modo mais efetivo e de uma maneira relativamente simples. Importante lembrar que as mulheres já são vítimas de condutas abusivas nos mais diferentes ambientes. O desrespeito ao direito básico ocorre em casa, no trabalho, nas ruas, no transporte coletivo e dentro de instituições de saúde, infelizmente. Ainda na área da saúde, o Plenário também aprovou o projeto que garante a troca de implante mamário sempre que houver complicações para a paciente nos casos em que a cirurgia tivesse sido resultado de tratamento de câncer. Além disso, prevê acompanhamento psicológico para a mulher que estiver nessa situação. E a regra vale para os planos de saúde e também para o SUS, que terá prazo de 30 dias para trocar as próteses. Como o projeto já tinha sido aprovado também pelo Senado, seguiu para sanção presidencial e pode virar lei. Acreditamos que deixar claro na lei o direito à substituição da prótese e o apoio psicológico e multidisciplinar, tanto no âmbito da saúde suplementar quanto na saúde pública, representam uma garantia às mulheres que sofreram mutilação no tratamento do câncer. Outro projeto que também seguiu para a sanção é o que cria uma campanha nacional para prevenir os riscos da exposição indevida ao sol. Entre as medidas previstas está a redução das alíquotas de impostos incidentes sobre protetor solar. O objetivo é conscientizar homens e mulheres sobre os riscos e facilitar o acesso ao protetor solar. Uma grande transformação na visão da importância da saúde das pessoas em função da exposição ao sol. Algumas modificações foram necessárias para que esse projeto pudesse ser aprovado. Inicialmente eu gostaria que os bloqueadores fossem entregues gratuitamente à população, mas isso não foi possível. Mas nós conseguimos avançar, avançar com a possibilidade de uma lei específica que trate das alíquotas dos bloqueadores. E ao mesmo tempo, nós estaremos contribuindo com a saúde, principalmente daquelas milhares de pessoas que sofrem de lupus no nosso país. Outro projeto aprovado cria o selo Empresa Amiga da Mulher, a ser dado a empresas que reservarem pelo menos 2% do seu quadro de pessoal para a contratação de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Para ganhar o selo, a empresa também terá que garantir salários iguais para homens e mulheres que ocupem as mesmas funções e ter uma política de ampliação da participação feminina nos cargos de direção. O selo também será um dos critérios de desempate em licitações públicas. E agora a proposta será analisada pelo Senado. O objetivo do programa é o de reconhecer projetos da iniciativa privada que proporcionem a autonomia de mulheres em situação de violência e o de prestigiar empreendedores do setor privado que desenvolvam os melhores projetos de enfrentamento à violência doméstica no âmbito de suas organizações. Além disso, o programa homenageia as empresas que mais destinarem vagas de trabalho a mulheres vítimas de violência doméstica. Por falar em violência contra a mulher, o plenário também aprovou o projeto que institui uma pensão especial para os filhos menores de 18 anos das vítimas de feminicídio. A pensão será de um salário mínimo, o equivalente hoje a R$ 1.320. Terão direito os filhos biológicos, adotivos e dependentes com renda familiar de menos de um quarto do salário mínimo por pessoa ou R$ 330. O objetivo é garantir um apoio financeiro à família de baixa renda que ficará encarregada de cuidar da criança e do adolescente principalmente nos casos em que a mulher tiver sido morta pelo marido ou companheiro. E serão beneficiados, inclusive, quem perdeu as mães dessa maneira antes da proposta virar lei. O projeto seguiu para o Senado. Nós estamos lidando aqui com circunstâncias em que crianças têm roubadas de si a vida das suas mães e perdem ao mesmo tempo os vínculos e as relações fraternas, humanas, parentais, afetivas, com seus pais, porque estes são os algózes de suas próprias genitoras. Não pode haver nada mais difícil, mais absurdo. E discursos pelo fim do feminicídio e da violência contra as mulheres, inclusive mulheres trans, também marcaram o plenário na Semana da Mulher. É preciso enfrentar a violência que nos acomete, lembrar que ainda vivemos no primeiro país do mundo que mais mata e mata de forma cruel e violenta mulheres como eu, meninas como eu, que aos 13, aos 14 anos de idade, assim como eu, presidente Maria, foi jogada para as ruas, vivem da prostituição 90% de nós. É preciso que haja um esforço desta casa, é preciso que haja um esforço da sociedade brasileira para resgatar a nossa humanidade, para resgatar a nossa dignidade. E esses foram os destaques do plenário da Câmara na semana em que se comemorou o Dia Internacional da Mulher. Eu vejo vocês semana que vem. Até lá.